Fala galera, pra quem não sabe, na área secreta que você desbloqueia com o coração do Criomante, que fica na colônia Tarkatânia, você vai até a fase que fica na primeira ponte, de nome a Banda Voltou, de nível 37. Nela você vai precisar da Relíquia Invencível, com ela você tem o HP reduzido, mas não sofre dano, e vai sempre dar Flores Victory. E precisa também finalizar a luta, pelo menos, com um Brutality. O clássico é mais rápido e fácil, e a quantia de XP é bem satisfatória. Você também pode reproduzir o feito também na área Portal de Acesso, em qualquer torre. A diferença é que o XP tem um valor um pouco reduzido, porém, se são 5 andares, você vai repetir o mesmo feito em cada andar. Agora você tem duas opções pra escolher como passe o personagem. Espero ter ajudado, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Valeu!